Meu nome é Maria Gabriela, eu faço parte do grupo Eu Quero Ajudar e é muito importante e gratificante ver o sorriso das pessoas. Meu nome é Iaponira Rocha, eu estou participando do grupo Eu Quero Ajudar, é maravilhoso, uma satisfação imensa estar participando, ajudando muitas pessoas. Vem ajudar com a gente! Iaponira e Maria estão satisfeitas em participar do grupo Eu Quero Ajudar, que surgiu em 2012 e tem hoje mais de 80 voluntários cadastrados. Essas imagens mostram o trabalho realizado por eles. Em ruas da cidade, eles entregam alimentos e bebidas para moradores de rua ou simplesmente pessoas que esperam atendimento médico na região do polo de saúde da capital. Atividade simples, que não exige muito tempo, mas que faz toda a diferença para os que realmente precisam de ajuda. O nosso trabalho é um trabalho de amor, com a intenção de ajudar as pessoas indistintamente. O nosso público-alvo é o povo que precisa de ajuda, onde quer que seja e por qualquer motivo. Já deu para perceber que o trabalho do grupo Eu Quero Ajudar é para lá de gratificante. E os integrantes agora preparam mais uma ação especial que ocorre dia 22 de dezembro. Para isso, é necessário a ajuda da população. É muito importante que você aí venha nos ajudar, entre para esse grupo e traga todo o amor que você tem para dar. O evento chamado Natal Ronada deve ocorrer no centro e outros bairros da capital. Para isso, o grupo precisa arrecadar molho de tomate, macarrão, peito de frango, creme de leite, milho, ervilha, azeitona, copos descartáveis, entre outros produtos. Diante das doações que a gente consegue, ao longo da campanha, que geralmente começa de dois a três meses antes, a gente produz a macarrão nada, a gente embala, faz as rotas de distribuição que geralmente são no centro e nas zonas mais afastadas da cidade. E faz a distribuição que ocorre somente uma vez por ano, no caso da Natal Ronada, em uma data específica, que esse ano vai ser no dia 22 de dezembro. Os interessados em ajudar devem se dirigir ao seguinte endereço, rua Balbino Azevedo, 2070, bairro Cristo Rei, ou ligar para o telefone 99957 3741. As contribuições vão deixar, sem dúvida, muita gente feliz e satisfeita. Eu quero ajudar!